A coordenadora estadual do programa Nota Paraná esteve em Pato Branco para falar do programa para incentivar o consumidor a exigir o documento fiscal no momento de uma compra. Assim pode receber parte do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Podem participar do programa todas as pessoas físicas que possuem CPF e entidades de direito privado sem fins lucrativos, que atuem nos ramos de atividades de assistência social, cultural, defesa e proteção animal, desportiva e saúde. Mais de 21 milhões de pessoas já colocaram o CPF na nota. Desde 2015, o programa já devolveu 1 bilhão e 600 milhões para consumidores e entidades. E no município de Pato Branco, várias entidades são beneficiadas, quando o consumidor não coloca o CPF e deposita na urna. Desde 2016 até esse último mês, a gente já arrecadou mais de 500 mil reais através do programa Nota Paraná, né? E esses valores que são arrecadados são utilizados para manter a instituição, né? Então nós temos hoje 76 acolhidos, nenhuma das pessoas que estão lá, elas pagam para estar lá, estão buscando a recuperação, estão mudando, mudar de vida, mas nenhuma delas paga. Então com isso o Nota Paraná nos ajuda a manter a instituição. No Hospital São Lucas, o valor é destinado para os programas. Nós temos os projetos do hospital, um banco de leite, nós temos também a Casa de Apoio às Mães, que tem os bebês internados na UTI, toda essa arrecadação é gerada, é voltada para esses nossos projetos. Então é muito importante que as pessoas se conscientizem de doar esses cupons fiscais para a instituição. Na Associação Esportiva, o valor auxilia o projeto Resgatando Vidas Através do Esporte. Ajuda bastante a contribuição da Nota Paraná, onde nós temos na sede também, na Associação Silva, atletas de alto rendimento, que vão para fora disputar tudo com a arrecadação das notas Paraná. Muitas pessoas ainda têm medo de fazer o cadastro. As pessoas também usam cartão de débito, crédito, para pagar as suas compras e não têm medo nenhum de usar o cartão. Se fosse para fiscalizar o cidadão, seria através do pagamento e não através da compra. Não precisa ter medo nenhum de colocar o CPF na nota. Para participar dos sorteios, é preciso fazer a adesão no site. Pode comprar, colocar o CPF na nota, na sequência ela precisa entrar no site, no portal da Nota Paraná, que é notaparaná.pr.gov.br e marcar a opção que ela quer participar do sorteio, que ela deseja participar do sorteio, porque senão ela não estará participando. A partir do dia 1º a 30 de novembro, você pode transferir o crédito para pagamento do IPVA, exercício 2020. O benefício está à disposição do consumidor. O programa combate a sonegação, aumenta a arrecadação e devolve 30% do imposto recolhido e também o cidadão que fizer o cadastro começa a participar dos sorteios mensais.